Fala galera, hoje a gente vai trazer um vídeo muito bacana pra vocês, quarta-feira dia 5 de setembro e hoje é comemorado o aniversário do estádio Mineirão, a nossa casa, onde o torcedor cruzeirense se sente em casa a gente costuma dizer que é a segunda casa do torcedor cruzeirense, completando o estádio Mineirão hoje 53 anos o estádio que foi fundado no dia 5 de setembro de 1965 o nome do estádio é o estádio governador Magalhães Pinto, só que nem sempre ele teve esse nome quando foi fundado lá em 1965, ele começou a sua história sendo chamado de estádio Minas Gerais e somente em 1966, no ano seguinte, no dia 18 de janeiro, é que teve a alteração do nome e passou a se chamar estádio governador Magalhães Pinto então assim, tem uma história bacana o cruzeiro nesse estádio, a gente sabe que é a nossa casa apesar do estádio não ser unicamente do cruzeiro, não ser o estádio que o cruzeiro construiu a gente sabe que o cruzeiro se sente em casa atuando no Mineirão e o torcedor cruzeirense também se sente em casa torcendo com o cruzeiro lá no estádio o primeiro jogo do cruzeiro no estádio foi também no ano de 1965 apenas 10 dias depois da inauguração, foi no dia 15 de setembro de 1965 o cruzeiro venceu o Vila Nova por 3x1 naquela ocasião e ali se iniciava a trajetória vitoriosa do cruzeiro no estádio o cruzeiro que teve bastante títulos conquistados no estádio, a gente sabe que a lista já é enorme e nessa lista a gente coloca a Supercopa de 1991, a Libertadores, a Copa Master da Supercopa de 1995 além dos brasileiros de 2013 e 2014, onde o cruzeiro fez a campanha completa atuando, mandando seus jogos no Mineirão a gente se recorda a essa lembrança um pouco mais recente impossível o torcedor cruzeirense não lembrar a gente sabe que o título de 2013, na verdade, ele se confirmou atuando fora de casa no Barradão mas a comemoração do título mesmo foi contra o Bahia no Mineirão então a gente também considera que foi um título jogando em casa e como é uma competição de pontos corridos e não mata-mata a gente sabe que importante que foi atuar no Mineirão o cruzeiro mandando seus jogos, vencendo grande parte dos jogos o cruzeiro que além desses títulos que a gente já citou o cruzeiro também conquistou a Copa do Brasil de 93, de 2000, 2003 e a Copa do Brasil de 2017, a conquista mais recente do time conquista nacional, a mais recente do time que foi sobre o Flamengo, uma disputa de pênaltis no Mineirão jogo que também ficou para a história, a gente se recorda muito porque foi no ano passado, não tem como ter esquecido também além de ter conquistado duas suminas, a de 2001 e 2002 então o cruzeiro conquistou bastante títulos de importância nacional e internacional atuando no Mineirão além de ter conquistado também 23 títulos mineiro que já é uma competição regional então o Mineirão, o cruzeiro tem muita história no estádio e a gente vai trazer uma curiosidade para vocês agora que são os jogadores que mais marcaram gols no Mineirão em uma única partida jogadores do cruzeiro, porque a gente está trazendo a história do cruzeiro no estádio, então a gente só vai citar jogadores e jogos do cruzeiro lá no dia 9 de outubro de 1980 o Roberto César marcou 5 gols em um único jogo na goleada por 11 a 0 sobre o Flamengo de Varginha então o Roberto César entrou para a história com esse feito e a gente tem também junto com o Roberto César o Renato Gaúcho, que no dia 15 de outubro de 92 ele também marcou 5 gols em uma única partida na goleada por 8 a 0 contra o Atlético Nacional da Colômbia então um jogo válido pela Supercopa o Renato Gaúcho conquistou aí também esse feito de 5 gols em uma única partida se juntando ao Roberto César o Roberto César conquistando esse feito lá em 1980 e o Renato Gaúcho o Renato Gaúcho é aquele mesmo que vocês conhecem aí conquistou esse feito em 92 e a gente tem mais um cara para infiltrar nessa lista de 5 gols em uma única partida no Mineirão é o Ronaldo Fenômeno, a gente sabe que ele fez grandes atuações no seu começo pelo Cruzeiro e no dia 7 de novembro de 93 o Ronaldo Fenômeno marcou 5 gols na goleada de 6 a 0 contra o Bahia pelo Brasileirão daquele ano e ele se juntou a esse top 3 dos jogadores que marcaram 5 gols em uma única partida atuando pelo Cruzeiro e jogando no Mineirão e estão aí eternamente na história do estádio e na história do time um feito muito difícil a gente sabe que hoje em dia é difícil um cara fazer 3 gols para pedir música no Fantástico imagina conseguir fazer 5 gols em uma única partida e como foi o caso do Ronaldo imagina num Brasileirão isso hoje em dia acho que é meio impossível imaginar isso é muito complicado o jogador fazer isso 3 gols a gente vê vez ou outra aí acontecendo mas 5 gols é só craque mesmo para fazer e a gente tem também o número das maiores goleadas do Cruzeiro no estádio o Cruzeiro que a gente citou o jogo do Roberto César onde ele fez 5 gols e foi uma goleada histórica o Cruzeiro goleou o Flamengo de Varginha por 11 a 0 no dia 9 de outubro de 1980 a gente tem também um Cruzeiro 10 a 0 sobre Independente de Uberaba no dia 5 de maio de 1968 e a gente teve também a goleada de 9 a 0 sobre o Nacional de Uberaba esse jogo que aconteceu no dia 6 de novembro de 1966 então a gente citou aí as 3 maiores goleadas do Cruzeiro atuando no Mineirão atuando em casa e a gente tem aí também o primeiro jogo internacional do Cruzeiro atuando no Mineirão que foi um amistoso que o Cruzeiro venceu por 5 a 4 o time da Áustria o Rapid Viena o Cruzeiro conquistou aí a vitória no primeiro jogo internacional então jogando no estádio do Mineirão a gente que sabe também que o maior público da história do estádio também é do Cruzeiro naquela vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova por 1 a 0 onde 132 mil pessoas estavam no estádio para ser mais exatos 132 mil 834 pessoas então aí o maior público da história do Mineirão foi no dia 22 de junho de 1997 e esse feito também é do Cruzeiro Cruzeiro e Vila Nova Cruzeiro venceu por 1 a 0 e a gente já falou mais de 132 mil pessoas no estádio lotando aí e fazendo a festa da nação cruzeirense então a gente trouxe aí para vocês um vídeo contando um pouquinho desses 53 anos do Mineirão 53 anos que o Cruzeiro começou a jogar no Mineirão como vocês sabem o Mineirão tem vários apelidos o nome do estádio não é Mineirão como a gente já falou aqui no vídeo e um dos apelidos que a torcida do Cruzeiro gosta de usar é Toca da Raposa 3 ou Toca 3 então você chame como quiser e esse aí é a nossa casa a gente sabe que temos uma grande identificação jogando no Mineirão então aí como forma de homenagem a gente trouxe esse vídeo esperamos que você tenha gostado se gostou deixa o gostei comenta aí também uma recordação sua um jogo histórico que você estava no Mineirão ou se você não estava que você assistiu de casa ou ouviu pelo rádio o que foi então comenta aí alguma lembrança sua no estádio e não esqueça de se inscrever no canal também dar essa moral para a gente deixar o gostei e até a próxima que hoje ainda nesta quarta-feira tem o pós-jogo de Cruzeiro e Botafogo então se inscreva aí, deixa o gostei e até a próxima Tchau Tchau Tchau